Estou escutando a CBN diário pela manhã, eu vou desligar um pouquinho, porque a CBN é da Globo, né, e aí a Globo manipula todos os repórteres que querem manter seu prazo de cada dia, não por sua competência, talvez seja até mais competente, mas ali não pode ser, a Globo tem que falar o que a Globo quer. Nada contra a Globo, mas olha só, a CBN malha pau hoje, dia 22 de setembro de 2019, a CBN está malhando pau, e o seguinte, mais uma criança foi malhada, infelizmente, né, num tiroteio, num lugar aonde? O complexo do alemão, sabe o que é isso? O complexo do alemão é uma favela, se tem bandido lá fazendo merda, a polícia entra, o bandido não sai pra proteger as pessoas, o tiroteio é ali mesmo, tu imagina se não vai ser. Não, eu acho que a CBN quer, os repórteres da CBN quer, que a polícia marque um encontro com os bandidos, deixa eles fazerem o que eles quiserem, aí vamos marcar um encontro no lugar neutro, você ir do lado de lá, faz um risco no meio da areia, se for um lugar assim, um baldio, né, e ir aqui, ó, preparar contra as T-10, andando igual a Everoeste. Gente, o que é isso, hein? O que que se pode fazer se existem pessoas do bem morando no meio de pessoas que só fazem o mal? Como a polícia vai combater o crime, matar esses vagabundos, se eles estão infiltrados dentro de um monte de pessoas do bem? E na hora do tiroteio, esses que estão infiltrados no meio das pessoas do bem, os bandidos, estão cagando e andando pra aquelas pessoas do bem que estão morando com ele ali todo dia. E a polícia, quando chega lá, leva um tiro, tem que se defender, ou tem que matar o bandido que tá, que roubou, fez o delito, ou não obedeceu a voz de prisão? Não pode, porque pode ter alguém dentro do carro, dentro de casa, estão ficando fodidos, gente. Na questão da palavra, nós estamos, o brasileiro tá fodido, porque o repórter, os repórteres, pode dizer, da CBN, diário, só que as suas cultas fizeram pela imprensa, que se não fosse a imprensa, o país seria, um país, digamos, né, talvez por eles, burros, ignorantes, sem saber o que tá acontecendo de verdade, mas a imprensa, a CBN, que é tipo o lobo com o pé de ovelha, faz o seguinte, por exemplo, incêndio na mata, lá na floresta amazônica, estão malhando o pau, por que que não pega uma comissão de repórter, né, vou sugerir a CBN, só que o repórter é bom lá, vão lá pra Amazônia, mostra quem tá fazendo isso, tudo aí, manda pra cá, e a Polícia Federal vai lá e resolve. Igual o Direito Humano, né, o Direito Humano só vai na rebelião depois que a polícia entrou e deu um tapinha na cara do bandido. Aí ela vai lá e dizia que isso é errado, não pode bater na cara de um homem. Agora, na hora que tá tendo a rebelião, eles não vão lá não, não vão mesmo. Aí por que que os outros países, Noruega, França, que não tem mais mata nenhuma, é tudo subsidiado, não tem nada plantado sem o subsídio do governo, Por que que esses países não mandam caças aéreas pra cá, soldados, numa missão de desmatamento criminoso, 24 horas por dia, há mais de 10 anos na Amazônia, há mais de 10 anos, tacando fogo e tirando madeira e usando o Rio Amazônia pra poder, o Mato Grosso, toda aquela região de Maranhão, tudo, pra tirar nossa madeira pro exterior. Por que que não mandam esses países que querem só dar o dinheiro e falar só seguida? É muito fácil assim, gente. Dar dinheiro é muito fácil. É igual assim, eu dou dinheiro, dois irmãos, tem um pai ou uma mãe que tá, infelizmente, de idade avançada, exige muitos cuidadosos. Um dos irmãos vai preferir dar dinheiro pro outro pra cuidar. E cuidar mesmo, ele não vai querer. A mesma coisa esses países aí. Eles querem que a Amazônia, eles querem ter uma hortazinha bonita, um oxigênio no começo da terra, mas não querem estar aqui pra cuidar dos políticos que estão lá, batando todo mundo, tentando contra a queimada. Isso a imprensa mostra? A CPN mostra isso? que só pastoral que tá conseguindo lutar lá ainda um pouquinho, mas olha o absurdo do negócio. Se alguém for numa delegacia lá registrar uma queimada, o delegado vem lá, é de morte por causa de queimada, o delegado vem lá, abre boletim de ocorrência. Foi uma pesquisa que fizeram naquela região. Porque tem gente fortemente armada pra não deixar ninguém ir lá pagar o furo. E aí, gente, não é fácil ser presidente de uma nação onde os três poderes têm corrupto pra caramba, roubando na noite pra gente sem a gente ver. Tudo de terra, tomando do nosso dinheiro, roubando com o nosso dinheiro. Uma imprensa nesse padrão, olha, não precisa de povo, não tá pra nada, não adianta. Contra a força, o ditado é bem claro, não há resistência. E eles têm todos os poderes na mão. Nem o presidente não tem poder. Rodrigo Maia que manda lá no Senado. Gilmar Mendes sofre os bandidos. Isso aqui é mais do que, gente? Um abraço, bom dia, vamos fazer, sabe o quê? Nosso país bem feito. Só onde lugar legal, com muito cuidado, trabalhe bastante pra poder ter dinheiro, poder comprar comida, pra que a comida não falte, pra que a saúde pra você não falte, se você trabalhar lá aqui, você pode pagar um consulta particular, um tratamento, um exame. Só tem um jeito, a gente fazer o nosso prazer. Infelizmente, deixar os amigos, os irmãos e fazer o deles também. Do jeito que eles vão conseguir. Até mais aí, valeu!